Fui trabalhar na usina de lixo de São Leopoldo, vim para São Leopoldo, por milagre de Deus, na comarca pequena, comecei a trabalhar no lixo. Na usina de lixo de São Leopoldo, ganhava meio salário mínimo, mas o ônibus levava gente e trazia gente. Eu não tinha direito a ir em casa, mas podia trabalhar, trabalhando no lixo, no lixo. E aí Deus começou a fazer promessa na minha vida. Só que quando Deus faz uma promessa, quem sabe alguém vai assistir esse vídeo e vai pensar, pô, mas às vezes é difícil acreditar que Deus vai fazer isso. Mas quando Deus começou a fazer a promessa na minha vida, que Ele me levaria para lugares, para que eu fosse uma testemunha, tanto para aqueles que estavam ali, como para grandes pessoas, eu digo assim, Deus, para a glória de Deus, eu não tenho vergonha de dizer nas câmeras, em grandes igrejas que eu já testemunhei, como em pequenas igrejas, que eu não uso o sentido figurado, realmente Deus me tirou do lixo. Literalmente. Literalmente do lixo. E hoje, às vezes, eu me sento em mesa com promotor, com juízes, com delegados de polícia, delegados regionais de polícia, com desembargadores, autoridades do executivo, do legislativo. E a história que você ouve aqui, muitos deles já ouviram também. E quando Deus fez essas promessas lá atrás, ele pensava, não tem como, né? Não tem como. Mas realmente, Deus abriu as portas em 98 para 99, um juiz assumiu a vara de São Leopoldo, a vara de execuções. Márcio André Kepler Fraga. Ele disse assim, tem coisa errada nesse processo. O promotor, na época, tentou reabrir o caso e não achou como reabrir a situação. Não vou entrar em detalhes processuais aqui, porque é difícil a pessoa entender, às vezes. Como advogado, hoje, eu falasse para um advogado, entenderia. Mas, para amenizar a situação, me colocaram no semiaberto. Três anos e meios, cumprindo pena, vai para o semiaberto. Pelo menos, vai cuidar, vai ficar em casa, trabalhar e vai dormir à noite na cadeia, na prisão. E esse processo, a gente ficou mais cinco anos e meia. Então, o total deu nove anos e pouco. Meu Deus, isso é muito tempo. Mas é muito tempo. Nove anos. Eu casei no semiaberto. Eu cuidei de igreja, cuidei de igreja, na congregação, porque na época, assim, a igreja que eu estava, não era a Assembleia de Deus, não permitia pessoas que tinham, digamos, uma ficha criminal. E aí, era uma, digamos, uma organização nacional dessa igreja. A Assembleia de Deus é diferente, é por cidade, não é? Tiveram que pedir uma autorização nacional para que eu pudesse ser obreiro nessa igreja. Porque, no meu caso, era diferente. A pessoa entendia que eu não... Tinha aquela ficha criminal, mas era algo diferente, não é? E essa ficha criminal, ela me perseguiu por alguns anos, Wilson. Alguns anos eu fui tolido de ter um emprego bom. Eu fui privado de entrar em uma empresa, porque não tinha antecedentes. Eu fui discriminado por meus colegas, no grupo de... Quando inventaram o WhatsApp, por anos, né? Me botaram num grupo de ex-militares do 16º da GAC. Quando eu vi, começaram a sair do grupo. Daí, alguém me chamou no privado. Olha o 04, eu vou te falar porque eu sou teu amigo. O pessoal está saindo do grupo por causa de ti. Porque eles não querem estar num grupo onde tem um ex-presidiário. Sabe? Então, a discriminação é muito triste, isso. Fério, né? Só que eu pensei, bom, se ninguém me vai abrir as portas, Deus vai abrir as portas. Eu ganhei uma motinha, botei uma caixinha, um baúzinho atrás e virei motoboy. E de motoboy eu ficava lá 10 horas em cima de uma moto, trabalhando na época, pagando a faculdade. Saia da aula, fazia estágio na faculdade. Dava a monitoria na faculdade. Pagava um pouco da monitoria, um pouco do estágio, um pouco do meu salário. E entrei na faculdade de Direito no ano de 2011. E em 2018, o menino que era lixeiro, condenado injustamente. 22 anos. 22 anos de prisão. E em 2018, na Fiergs, com mais de mil pessoas, eu estava colando o grau em bacharel em Direito. Glória a Deus. Glória a Deus. E em 2018, na Fiergs, com mais de mil pessoas, com mais de mil pessoas, com mais de mil pessoas.